Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na camp! Para os coraçõezinhos apaixonados, esse podcast foi feito para você, que o corpido flechou e foi arrebatado pelo amor, a partir de agora é só coro pros apaixonados, o DJ GB do Salgueiro mandou avisar, aumente o seu volume, que vai começar o podcast para namorar! Ô, calma aí, que porra é essa que tá acontecendo aqui, caralho? Podcast pra namorar o caralho, porra, com o GB do Salgueiro é só putaria, pau no gato sem massagem, então vamos nessa! Pouco papo e muita música, só putaria! Esse é o Piquem, meu podcast, 008, sou as braba do Salgueiro! Vem mulher! É o GEM, é o GEM! Põe põe-caboca, vai pra voca boca, vai pra voca boca, vaca boca, vaca bo.. Que delícia! Hãgo gravou, gravou, gravou Grava ela mamando e posta nos Napchat, Hãgo me casa, tivestedes! Vai cabocam, 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 vai cabocam Ai Arthur! Aí vai continuar a esseغando aí, né irmão? Esse é o Thiago Silvestre, porra. Isso, a Globol é o maior t Essa é mais uma novidade no monto do Vamo nessa, vamo nessa É porque é poder com a sopa toda A sovinha tá na onda Vá lembrou só a tcherefa Ficou na onda da maconha Vá no CP que hoje tá tocando E a sovinha só regoina Movimenta Movimenta a tcherefa piranha Movimenta 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 Essa menina tá mó gostosa Os pais ela vai te deixar Se ela finge que vai pra escola Se ela ia pra gente falar Se ela vem pra sentar no caralho Se ela vem pra sentar no caralho Se ela vai no baile de salveiro Se inscreve em seu bolagem Se ela vem pra sentar no caralho Se ela vem pra sentar no caralho Se inscreve em seu bolagem Já chega, nada se empurra Já chega, nada se empurra Se emforra, nela, 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 se emforra Aê querida, aproveita que já cê mais se matar, bate gostando no face, vai correr novinha Pode ir parando de caô, tá bom? Para de caô Quero só tá chota, senta devagar, pra não se machucar Por cima da piraca, ela engravidou E o filho é só meu, é cadinho de um, é cadinho de outro Porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma Vamos nessa, vamos nessa E charmosi postura E pele é o rei dela E cabal Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda É muito bom sopar nessa, você tá apertadinha Toma, 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 vai, novinha E tem minha piroca entrando na bucetinha Antes de botar piroca vou dar uma LINGUA, 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 lança o guim Vai deixar ela molhadinha Toma, toma, vai novinha, é muito bom soltar nessa buceta apertadinha Toma, 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 vai novinha, deixa a gente me apertar e quando não conseguia Esse é o pique, é só o lançamento DJGB do salmênio, é só tão de xereca Ai, 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 ai Novinha já vou te ajudar, cê tão gostoso demais Vamo tan novinha, vamo tan novinha Vamo tan novinha, vamo tan na piroga Sentar na piroga Ah, ah, ah Hoje eu vou sentar E vou ficando, ficando, ficando Ela passa a perna por cima de mim Que canadero Que canadero Que canadero Que canadero Que se sinta essa vontade no salgueiro Agora é essa E no tavar Vai de beira, vai de beira O GB do salgueiro O cozinha direta Vai de beira, vai de beira O GB do salgueiro O cozinha direta Ó esse é o pico, essa daqui é só pra quem curte o melhor baile de São Gonçalo A putaria só começa Quando tem balinha e agora fica safada Doida pra dar uma transada Agora tu vai usar Eu vou te ver martigada Usa bala do fundão Pra você ficar tarada O DJ GB do salgueiro Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Vou sabotar Sua mente te deixa e deixa doidinha Solta no copo a balinha Solta no copo a balinha Solta no copo a balinha Pira em honra, vem pro baile do salgueiro, hoje a tropa te detona O GB lançou pra tu, esse é o momento Desce, 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 desce... Sentindo a pressão do piú Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão do piú Seja gostosa e toma taparraca Só me olhou porque eu tava de jantar Aquilo salveiro do Sama Que tá desadento ela diz Se tá fora ela morra Se catuca ela grita Mas se tira ela chorra Que que ela quer no salveiro? Se catuca ela grita Mas se tira ela grita É que o cara dá, é que o cara dá, é que o cara dá toda hora É que o cara dá muito forte Na CX tá com os cocôs É que o cara dá muito forte Na CX tá com os cocôs Na pega, na pega, na pega Na pega, na pega, na pega Na pega não se apega É proibido se apegar Na pega não se apega Vamo nessa, vamo nessa mulher Tu fode com todo mundo Na minha vez que é namorar Vixe filha sai pra lá O que? Tu não entendeu bem Por mais uma vez piranha Sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Pegou Cuidado com ela Quer olhar pra ela Vê que é novinha Até se engana Cê não quer Ela é santinha Vai ver essa mina na pista Fazendo várias loucuras A maior cachorra Não vai no pau Vai ouvindo aí Vai continuar esse Ficando aí meu irmão Esse é o Thiago Silvestre Isso A Globora Mostra Isso A Globora Mostra Verdadeiro Mano Verdadeiro Paraíso Fala GB Aí Que comece a dor E escurecer o céu Eu vou sair de maldade Chamo o meu papel Não temos Não temos Muita cã Ou explicar no seu vínculo Afarada 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 Quem vai tentar Tinha piroca Costa na pica 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 Encosta Em piranha Encosta Em piranha Eu voltei pra te citar Pala com a dor Eu voltei pra te citar Pala com a dor Essa semana você já gozou Essa semana você já gozou Du Mavinha Vamo nessa, vamo nessa, pedido do Pelé é o rei dela Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar O GB do salgueiro, o cozinha xerê Vai liberar, vai liberar O GB do salgueiro, libera a mulher De jeito tranquilo, de jeito maneiro De jeito que boa, de jeito ligeiro Do jeito que você pedir Ou de jeito que eu mandar A fica tu vai sentar Vai ficar se acabar Ela vai se quebrar Vou falar só uma vez e tu grava daí, tá? Grava daí pra vocês que eu vou falar Qual é o que tem que dar dano para a cor Esse é o DJ GP O DJ que bota Esse é o DJ GP O DJ que bota Te manda ser chato, sempre Te manda mamar, tu bota Te manda ser chato, sempre Te manda dançar, tu bota Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem, meu amor Pra nem ser o asfalto pego Pra nem ser o asfalto foda Mais vale o jogo que orou Mais vale o jogo que nada A nossa tropa É o 57 de xoxota A nossa tropa É o 57 de xoxota A nossa tropa É o 57 de xoxota Me diz que Guilherme da Vila Norma Hoje quem te taca o pau É o Zigão e o GB Acredita, bebê Irmãos, esse aí eu te abro-te o resto É só pro Zigão te comer Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro Salgueiro Só pro GB, tipo Essa mina, ela tá mó gostosa E pros pais, ela não deixa rastro Ela finge que vai pra escola Ei, eu não é que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho 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 Se sabe que tocou as piranches Amor não vai ter mim Nós pergunta sim Eu João Felipe Eu pergunta sim Nós pergunta sim O que é que tu quer falar pra mim? O que é que tu quer tá com tesão Tu vai dar a munceta pro GB Vai dar a munceta pro DGZ Se não conseguiu machuca ela Se é o leite derrubou Se é o leite derrubou Ela vem pra sentar no caralho Cê ligaro Ou digamos que é o leite derríubou Ela vem pra sentar no caralho Esse é o leite derrubou E a munceta pro дegas pro DGZ Só fica de 4 Te machuca, machuca, você tá com peruca sanciona Hoje bate então você tá com força, não adianta ela vir rebolar Joga com cê então suor no chaleca, quando digam você arrependa Só perder atenção, falar que ele é safada, lá na Brasília que ela se derrama Movimenta, 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 movimenta Movimenta, 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 movimenta Na bocada, cê é desvio, cê, cê, cê os cara te amadouan, cê, cê também te amadouan Cê os cara te amadouan, cê também te amadouan Cê esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na quê? Cê separei porra, cê separei porra Vem, 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 vem Cabeceira, cacé que meu pirô tá solteiro Cabeceira, cacé que meu pirô tá solteiro Sincera, cafetera, caqui, seu pirofoto Sincera, cafetera, caqui, seu pirofoto Meu bebê, eu vou, pra daria de novo Eu sou o três, mas eu estou doci, isso é o profissional É, morar, é só a ilusão, tratamento não vai ser bom Não bate a funda no chão, não bate a funda no chão Mas a novinha que hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, desábio na pica, vai devagarim Devagarim, 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 devagarim Devagarim, mulher Novinha desce um dicaturu Novinha desce um dicaturu Com a vinhada sem tiro Eu vou descendo 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 Agora tu chega no ouvido Agora tu chega no ouvido Agora tu chega no ouvido Vê meus criados GL Vê Pedro Bala Vê meu mano Pio Vê meu mano Neve Vê Paulinho Vê Luizinho Vê meu mano Agora tu chega no ouvido Vê Vene Rafa Vê Biscoito Vê agora tu chega no ouvido Dalí e fala Didi GB do salqueiro Vai aparecer até a marca de tomolada Que ela vai ficar É o GB porra tá explicado Todo dia ela quer Se fuder com o ponte, vai ter que esperar Se a fila tá grande, se a pica uma vez Não quer mais ir embora Se a tropa do salgueiro, ela quer dar toda hora Nossa o gol no AK, nossa Xota no AR Se buceta fosse gol, GB disputava com o Mestre Nossa o gol no AK, nossa Xota no AR Se buceta fosse gol, GB disputava com o Mestre Tatiana nem faz outra placa, que tira puxa a camisa dele pra fazer pão A camisa desce aí, fude TGV, que é o que ele merece Eu vou dormir no salgueiro, balança o barraco dela O bebê vai dormir com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na pavela, vai chutar o telefone A buceta, 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 buceta Aê cachorro! 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 Aê Vitor Produtor! Aê cachorro! Aê carolina Borges! Aê cachorro! Aê cachorro! Aê cachorro! Aê cachorro! Aê cachorro! Pega a visão porra! E novinha para de perturbar Eu já falei que eu nem ligo Mas essa mina é maluca de segunda a segunda Ela me perturba Brigando pra porra nenhuma Enquanto ela perturba Você come mais uma Meu mano hoje é meia foda Ele se come, se come, se come, se come Ei Karine Gomes E já me pego salguero Hoje ele se come, se come, se come Então vai Pelo amor Quero ser e a cobra na fada Eu quero vencer hoje, eu quero ser Eu quero com Deus, eu quero te dar Quero dar, quero dar, quero dar Quero te 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 dar Esse é o Piquet AJ Lo Vai Vai Toma 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 no bumbum do sessão, vai toma sol dos pão Oi esse é o pique, esse é o pique Chegou o momento das novinha roxar com o bof dela É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra A Fafronta, é guerra, a Fafronta, é guerra Vem que pro Salgueiro, vem que pro Salgueiro Vem mulher, vem pro Salgueiro Melhor baile de São Gonçalves, Niterói Arroxar com o bof dela, afronta, é guerra A Fafronta, é guerra Vem que pro Salgueiro, vem que pro Salgueiro Arroxar, 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 arroxar com o bof dela Arroxar com o bof dela, arroxar com o bof dela Então manda pra elas, vai, vai É guerra, é guerra, afronta É guerra, afronta É guerra, é guerra, é guerra, afronta Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Aê mulher, não manda pra ela assim Aturo surta, aturo surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Aturo surta, aturo surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba É guerra, 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 afronta Vai ser o pig, vão de lançamento Bagulho roxa, vamos roxa gostosa, vem, vem Eu tava curtindo a noite inteira com um copo de cerveja Ela vem seguir esfregando, eu fico observando Já que ela paga pra ver, eu sou moleque safado Então vem dançar, coladinho com o milionário Então desce, sobe, desce mulher Desce, sobe, que swing bolado No baile do GP tu dança com o milionário Então desce, sobe, que swing bolado Então vai dançar, coladinho com o milionário Então, então vem dançar, então, então vem dançar Então, então vem dançar, coladinho com o milionário Eu vou dançar com ela, vou arrochar com ela Vai empir no bumbum, porque hoje a noite é dela Eu vou dançar com ela, vou arrochar com ela Vamos nessa Vamos dar um pouco o ritmo, vamos nessa base aqui, braba Deixa a mozinha em postura, é melhor o rei dela Eu não avinha na bandona não, hein Eu não avinha, eu quero te ver contente Não avandona o piso da gente Que não confesso que tu tem moral Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, vai se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no santa 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 no Quando o DJ Gb Ah, 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 ah Fudeu, tô ligado, não é piranha Chegou a sua vez, hein Tô senta na vara, tô senta na vara 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 Vamos nessa, vamos nessa mulher Vamos na sequência do trepa trepa Olha, toca a boceta, você imagina que o bonde te pega por cima e mais Tuca a boceta, você imagina que o bonde te pega por cima e mais Trepa, trepa sua puta Trepa, 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 trepa E mulher, vai no chão, vai, não fica com vergonha não Trepa, 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 trepa Esse aí é o Tiago Silvestre, o pai da facção Vitória na Q perotrropa person limited patrapa trem para trempa no falo sua boca trempa no falo sua... bota e cp balançar bota e tropa trazam a 맞termina pico trazam a 맞termina pico Ela vem da academia, gostosa muito passada Não tem como não olhar, o povo já bate na nuca Júlia, 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 Júlia E gordinho do Catarina, Júlia, 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 Júlia Tamo junto meu fielzão, Júlia, 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 Júlia Júlia, 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 Júlia Júlia da bunda grande, eu vou comer sua puta Júlia, 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 Júlia Júlia da bunda grande, eu vou comer sua puta Vamos nessa, vamos de lançamento do MC Saci do Pira Essa daqui é só pra rapaziada que gosta de andar trajado na postura Esse armosinho Eles brotaram, foi trajado Sucesso, sucesso, baile do Tavares Eles brotaram, foi trajadão Tudo de peça da John John Não dando confiança não, nem pra mina do bundão Querem assunto essas safadas, falam que o bonde é cheio de marra Bebê, quem tem marra é puta A tropa do G8, só para na postura Ô, e os amigos que estão de baqui rajado Os amigos que estão de furalata Os amigos que estão de baqui rajado T guessing lá para a gente Essinja mais safados, Corinthians, não para Retin não para, tá ingessando de furala Barcelona, não para, tá ingessando de furala GC não para, ISP não para Tá ingessando de furala rural, turista, não para orted de furala estate de 불ala GB não para baker, tarde ligando de furala Os amigos de grava-se, eu pede de treta Os amigos de graga com o peste de frio Pira do porto e levanta a mão A pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Azul, vai joga, vai joga Então joga pistola, então joga bem Os amigos de graga, os amigos de graga Com o peste de frio Os amigos de graga, os amigos de graga Com o peste de frio O que eles brotaram foi trajadão Tudo de peça da John John Não dando confiança não Vamo nessa, vamo nessa Ou essa daqui é só pra aquelas Minas que nós pega no dia seguinte Fica sufocando pra caralho Porra novinha, para de perturbar Porra, nós não liga pra porra nenhuma não Caralho Eu já falei que eu nem ligo 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 Mas essa mina é maluca De segunda a segunda Ela me perturba Tô ligando pra porra nenhuma Enquanto ela perturba o GB Come mais uma Só as malvada Caralho Só malvada Que beijo gostoso Só malvada Lembrei da noite passada Só malvada Que foda gostosa Só safada Pode, pode ela ver o GB É mais sempre desespero Pode ela ver o GB É mais sempre desespero Tô indo afatar Os amigos do salgueiro Tô indo afatar Os amigos do salgueiro Tô indo afatar 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 Balança o barraco dela, ninguém dorme na favela Vai ser o tal de fora, você tá processando a palma de fora, xereca Vai ser o tal de fora, você tá processando a palma de fora, xereca Pra alegria dos amigas, ela já vem de pé na beca Pica na xereca, pica na xereca Pica na xereca, pica na xereca Não para, vai gerber Vamos nessa, vamos nessa Não para, vai gerber Não para, vai gerber GB não para, GB não para, tá engessando de furalar GB não para, GB não para, tá engessando de furalar Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5-7 Ela quer um 5-7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Planejei um assalto preto, planejei um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nós A nossa tropa É o seu com sete de xoxota nossa tropa Tu quer fuder com o DJ, tu quer fuder com o DJ E rapaziada do outro lado da ponte Tu quer fuder com o DJ DJ Nen do Dic DJ Nen do Dic Vamos nessa putã DJ tu quer fuder com o DJ Nem ou com o GB primeiro Tu quer fuder com o DJ Nem ou com o GB primeiro Faz tempo que eu tô na intenção de você Hoje tu não me escapa Vem só pra te comer Não adianta vir de truque que eu sei jogar com bandida Sem love, sem crush, putaria com a Gretchen A novinha com oitinho de bonequinha Que eu conheci esses dias Tá querendo sacanagem Putaria tá fluindo Rolando o tempo inteiro Vem fud, 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 vem f que só era noite de prazer, até que eu gostei de você, e de novo vou te atender, e ligo ela pra minha noite, pra gente fuder. É, é, fuder, vou transar, meter, chama ela, vai! É, fuder, transar, meter, vem pra cá pro Fudon, vem pra cá pro Fudon, vem pra cá pro Fudon, vem pra cá pro Fudon. Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na guerra! Cê tá gachota e não para, cê tá gachota e não para, cê tá gachota e não para, cê tá que tá rebolando, vai! Alô aqui da página E Leonardo Oliveira Bernardo Oliveira E Daniel Carter E Pedro Dias E Caroline Silva E Wesley Ribeiro Solva o cadão, hein, novinha Esse é o podcast, eh, 008 Dá camisa 10 aí Dá camisa 10 aí Dá camisa 10 aí Dá camisa 10, pô Dá camisa 10 aí pro DJ GB Porque ele merece Esse tem meu respeito Mas hoje em dia tá assim Ninguém vive de carro Por onde o GB passa tem gente fazendo amor Pra lá pro Andy Smith Quem nunca fez aventura Um amor no carro Um amor na rua Um amor no carro Um amor na rua Tava passando na rua E o carro mexendo Tem gente metendo Tem gente metendo Tem gente metendo Tem gente metendo De rolé No salgueiro eu vi o carro mexendo Tem gente metendo Tem gente metendo Tem gente metendo Tem gente metendo Tu conhece G8 do Tembar, as copinhas em lo queira Tão, 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 te mete, 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 mete Metce com raiva seu filha da puta Metce com raiva seu filha da puta Metce com raiva seu filha da puta É só cato em vontade na minha vida Esse é o pique, essa daqui é só para as brendas Andy Ramos em Guiçanada Tá todo mundo foguetando, o bagulho é foguetar mesmo naquele pico Cô de cozin Cê pensa de pirocada, eu quero ver se tu é bem Eu quero ver, novi Pirocada, eu quero ver se tu é bem Fica aí cheio de caosinho Quero ver se tu aguenta O GB te pega filho Quero ver se tu aguenta Ô Brenda Ô Brenda Toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Ô Brenda Toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Ela passa na perna, você pode vir Ela passa na perna, você pode vir Quica na piroca Ô Brenda Ô Brenda Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo a minha piroca aumenta Pô esse é o pico, essa daqui é só para as novinha da boca pequena Novinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão Pô quem cê é demais, ela agasfai com o movimento frenético fazendo sucção Tê, 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 tê de tesão Mão Mão Mã olhando pro pai Oi mamãe olhando pro pai Se concentra baixo e vai, gostoso tá demais Se concentra baixo e vai, gostoso tá demais Oi mamãe olhando pro pai Oi mamãe olhando pro pai Vamo nessa, vamo nessa Alô minha família de saquarema Rapaziada de Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo Rapaziada de Búzio aí, repopô Que comece a noite, escurecer os céus Rapaziada de Foz, que chama o meu papel Espírito Santo, não tem, mas muita calma Volta redonda, tamo junto minha família A parada, a parada A parada é putaria, putaria, putaria Tô ouvindo aí, vai curtir aí, se ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, a Globo não gosta Tô querendo putaria, tira a linguinha Tira a linguinha, passa a linguinha na minha bucetinha Bota a linguinha, tira a linguinha, passa a linguinha na minha bucetinha Se prepara novinha, não só trabalha com a linguinha É quarenta minutos, se o mano topa o ceisinha É quarenta minutos, se o mano topa o ceisinha Oi, seu pique, já toquei a da Júlia Já toquei a da Brenda Agora chegou a vez da Renatinha Ei Renatinha, MC cabeça EGV, ENEM, ENEM do DIC Mais uma Renata é foda A Renata é foda Ela vem pros alto Fica mal de bala Oi, ela vem pro DIC Fica mal de bala A carinha é de zuta Mas o pique é de tarada Vamos socar nela Mas o pique é de tarada Soca, 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 soca Soca na Renata Soca, 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 soca Soca na Renata Soca, 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 soca Soca na Renata A carinha é de zuta Mas o pique é de tarada A carinha é de zuta Mas o pique é de tarada Renatinha 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 Ela tinha, mas não tem como de passar Tua cara te denuncia, não tem como de passar Tua cara te denuncia Vocês me estão perdendo Vamos nessa, vamos nessa El Afon do MD Exigão da Brasília Vocês me estão perdendo El Cedo Martins e El Indinho Vocês me estão perdendo EJR do MD Vocês me estão perdendo E Rafael da Coruja E Guilherme da Vasco do Salgueiro Vocês me estão perdendo E VT do Corte E Rogério do Queiro Renata Vocês me estão perdendo O Entupidão do Salgueiro E JGB do Salgueiro O verdadeiro sacote Aqui no Salgueiro a festa é boa Não tem evitador Com o GB a festa é boa Não tem evento à toa Convida as novinhas E convoca as coroas Convida as novinhas E convoca as coroas A mistura no rosto delas Viu que elas ficam contentes Vira as mesas de cachaça A outra de interpecente Quer beber? Quer usar? Mulher como de costume Tem maconha, tem balinha O uísque lança perfume Lolo, até Red Bull Aqui tu encontra piro Foi pra tacar nas tuas amigas Também pra tacar em tudo Tu me chamou pra conversar Perguntaram pelo meu amigo Rotei logo o papo reto Só criminoso, envolvido Usa um lance Usa um pet Deixa as amigas cientes Que hoje vocês vão fuder E vai embora contente Olha só, hein? É pau nas chacrete É pau nas titia É pau nas paniquete Pirô nas novinha Viva, viva, viva Viva a putaria Viva, viva, viva Viva a putaria A pedido da tropa da postura Esse amorzinho é pele E GB tá colocando E PK E o GB tá cheio de ódio Vai enchar tua vagina Darmosinho tá colocando Darmosinho tá colocando Darmosinho tá colocando Machucando o meu xeré Tá colocando E GB tá colocando Darmosinho tá colocando Machucando o meu xeré Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca Piroca, tá aquela Vai colocando, vai colocando Vai colocando, vai colocando Vou penetrando Vai colocando, vai colocando Rapaziada furna E Cleiton E Thiago Rodrigues Feito, feito de GB Pode botar, pode botar Pode botar, pode botar Eu vou botando Com força Eu vou botando Vem, vem, chamozinho Pode botar, pode botar Pode botar Pode botar Me botar, me botar Dá botar, me encaixa dele Rapaziada Pele E André E Pezão Me encaixa Me botar, me botar Dá botar, me encaixa dele Vem, volta E Chita Yer O cara que mais lança por o braço nos vales do salqueiro Uma foda vendada é foda, uma tirocada vendeu novinha Quando eu tiro o pé de boda, se vira nos trinta, tá bom? Que vira nos trinta que hoje tu tá fuzido Tu só sai do salqueiro depois que tiver fuzido O GB só te larga depois que tiver fuzido É do Tavares que é nossa barra, fica doidão, nossa coisa de pô Dá pra papoia, passar sem vergonha, com boda, se beba, se tá peru É piru, é piru, é piru, é piru, é piru, é piru, é piru Oi esse é o Pique, é Karol Bandida, é DJ Júnior de Niterói Sou Karol de Niterói e vim mandar meu papo O DJ GB, fode pra caramba O DJ GB tá colocando, machucando, mexerê Ai, 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 que piroca é massa O DJ GB, eu te amo Não consigo esquecer a piroca entrando Ai, ai, tá me machucando Ai, ai, tá me machucando Eu tô gostaria, eu tô gostaria, eu tô gostaria, eu tô gostaria Prepara, prepara jota, prepara pra eu enfiar Prepara, prepara jota, prepara a peô enfiar Toma, sono, a xeriquinha Toma, toma sem parar Toma, 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 sem parar Toma, toma, toma safadinha É de N.C. do Pira, é de M.O.K. Toma, toma, toma safadinha É de N.C. do Pira, é de N.C. do Pira É de N.C. do Pira, é de N.C. do Pira Hoje não tá lindo, salgueiro Eu vou dar de novo Vou dar pro G.P. Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre Vou dar pro G.P. Vitória na guerra Vamo nessa, vamo nessa E aí, M.C. Alexandre Rapaziada roda de funk E boa, e peixinho E bobo, e cabal É o bicho Ae mulher Não tá passando batida não Geral já tá sabendo que eu é M.C. Alexandre E que o DJ G.P. tá te comendo Vai fuma,IO Tchalen Tudo pra dar errado Mas o final deu certo Foi no final do baile E deu um tiro perto Na pontinha de pé Fez uma bailarina Ficou assustado E caiu na base do dia Se é de Tav�u é aquela cena dynamics Pode vir, que eu vou demorar beijá Tu vai sentar Até o dia raiar Depois vai postar nas redes sociais Que se a noite foi brava, que o bebê é demais Pode vir que eu vou demorar beijar Tu vai sentar até o dia arraiar Depois vai postar na Eva Junior Se a noite foi brava, que o bebê é demais Se a noite foi brava, que o bebê é demais Essa daqui é pra novinha A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e brota aqui na... Vamos fazer sap Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vê gelo anda trindade, hein? Vê gelo anda trindade, hein? Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Oi, esse é o Pique, minha família Tamo junto Aí mais um podcast Esse é o 008 Espero que todo mundo curte meu trabalho E é isso Dá coraçãozinho, não sou de crowd Curte aí no Facebook, no Twitter Compartilha, comenta E é isso Esprana que breve, breve Tem mais um podcast na pista Tamo junto E... P... Tchau